Dá ansiedade, um jogo fora, um jogo bastante complicado? Dá ansiedade, mas é bom. Eu tive a oportunidade de entrar aqui contra o Tupi no primeiro jogo. E pra mim foi importante demais, foi uma sensação muito boa. E espero lá fazer um bom jogo. A primeira coisa que o Valor tem que fazer é marcar, é ser um cara mais de saída. Como é que faz pra achar essa marcação forte? É procurar o meio armador deles, tanto eu como o João Marques. Procurar marcá-lo e depois jogar. Acho que isso vai ficar um pouco na conversa entre o João Marques e vai fazer um bom trabalho. Eu acho que pelo que o João falou, que a equipe, e também estava falando o Santos sobre isso, que a equipe quer marcar forte pra tomar bola e sair pro contra-ataque de velocidade. Você já falou que cumpre uma função de marcar, mas também sair pro jogo. Você acha que é isso que o Ceará deve fazer mesmo? Marcar forte pra contra-ataque? O contra-ataque é a arma pro gol? Sim, marcar forte. Temos jogadores velozes, Roger, Wesley, o próprio Siloé. São bastante rápidos. Acho que a gente marcando ali, compactado. E saindo no contra-ataque vai ser muito bom pra gente. Esse resultado, 0x0 no jogo de ida, dá um pouco de tranquilidade, né? Na Copa do Brasil, esse talvez seja o melhor empate pra se ter em casa, porque fazendo um gol, a pressão pro time de casa é muito maior, porque ele vai precisar virar o jogo, né? Com certeza. Mas a gente vai em busca do resultado, né? A gente vai pra vencer o jogo. A gente vai brigar mesmo pelo resultado positivo e fazer um gol. E deixa pra eles correm atrás, né? Você sabe que pode acontecer de ter pênalti, né? No final, né? E eu já vi vocês ali treinando pênalti. Como é que você é nesse quesito? Aí eu fiz, eu bati três pênaltis e fiz, né, no treino. Mas eu acho que não vai pros pênaltis não. Que Deus abençoe que a gente possa sair com resultado positivo nos 90 minutos.